Cristo voltará Oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória Oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória Estou muito feliz, com Ele vou morar Morar no céu de luz, viver só com Jesus Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. E queres ser feliz, também morar no céu, aceite a Jesus e venha para a luz. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. Eu quero ver você, quando lá chegar, ao lado de Jesus, ouvindo a sua voz. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória. Oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Legenda Adriana Zanotto